Mandei um tiktok naipe do refrigerante, aonde você mandou o Boris? Deixa eu ver o que o Boris mandou, deixa eu ver essa bomba Mel não é um alimento É muito naquele estilo mesmo né, é muito clickbait né mano, pra passar na timeline da pessoa do tiktok E a pessoa já parar assim e falar, caralho eu gosto de mel, deixa eu assistir isso aqui cara Deixa eu assistir isso aqui que é sério cara Mel não é um alimento saudável O que? Veio da abelha, ela esgurmitou a abelha toda fodida lá pra soltar o mel pra gente Você fala isso, pastor Edimacelli, parece um pastor esse rapaz, ele é pastor? Põe isso na cabeça Mel, 90% do mel é frutose Isso aqui é um bom veneno, tá ali feito Se você for ver na antiguidade, o cara que buscava mel na tribo, ele era herói Ele tinha que subir numa árvore de 30, 40 metros A maioria caía lá de cima, morria Por que que morria? Na hora que ele chegava na colmeia, as abelhas atacavam ele Você imagina isso sendo uma árvore de 40 metros Sacanagem Desculpa, desculpa a toda pessoa que morreu aí pelo mel aí na antiguidade Mas é que tipo assim, pô não faz sentido né mano, mas tudo bem, vou continuar vendo aqui Em cima, e de repente as abelhas te atacam, o cara caía e morria De cada dois que subiam, um morria E era uma vez Os índices do IBGE apontam Por que que essa música é de mistério no fundo? Porra, parece que ele vai falar um bagulho né, tipo muito secreto né mano As abelhas é um plano comunista do governo Lula pra destruir a plantação do agronegócio do Bolsonaro Tipo, parece que ele vai revelar um bagulho muito secreto né, com essa música velho Tem o mesmo genoma A operária vive 5 semanas, a abelha rainha vive 6 anos Caralho, isso aqui é um negócio interessante, só que eu gostei de aprender Não esperava essa informação 6 anos vive abelha, mas que cachorro Não é possível, 6 anos Quantos anos vive uma abelha rainha? 2 anos Ué, mano tem que fazer, tem que atualizar o IDH das abelhas né mano Ela vive 64 vezes mais Foda E a diferença está na nutrição Você vê a importância da nutrição Como a rainha ingere a vida inteira de ela é real E a outra só ingere os primeiros 15 dias de vida Ela dura 5 semanas enquanto a outra dura 6 anos Então a geleia real é uma coisa interessante Agora, você tem que tomar cuidado Eu estou falando que todo mundo vai sair comprando geleia real A geleia real é mais um alimento feminino Hã? Que? Ela desandou véi Vai vir a mamadeira de piroca agora Vai falar que você come mel, você começa a dar o cu Já vai começar um negócio, vai desandar, eu estou com medo véi Foi feito pra rainha Foi feita pra abelha fêmea Então tem algum estrogênio lá, entendeu? Então se o cara, se vir do sexo masculino, começa a ingerir geleia real todo dia Ele vai ingerir Vai nascer buceta E quantidades altas de estrogênio Mas eu faço geleia real uma vez por semana, duas Olha, que desconstruído Começa a pintar a unha agora também Fala que as mulheres são humanos Esse cara aí, ele é diferenciado, véi Caralho, olha o nome da bio do perfil Viva sem remédios Se eu ficar dois dias sem tomar meu antidepressivo Eu me mato Como que você põe essa bio aqui, caralho? Que bio é essa aqui, porra? Caralho, achamos um conteúdo aqui, hein, mano Eu prefiro, cara, ter câncer do que ter muitas outras doenças Porque câncer é controlável Eu posso viver com ela por muitos anos Ou uma semana, né? Porra, câncer é a pior doença do mundo, cara Meu Deus, eu tenho medo também De reagir isso aqui e disseminar esse conteúdo É um pouco preocupante, na verdade Eu não sei até que ponto é interessante a gente ver isso aqui Porque a algum ponto eu tenho medo de alguém acreditar Eu tenho 18 anos que eu uso testosterona em mim É o lobinho Aí, ó, viu? Depois do RP é assim que as pessoas ficam do GTRP, ó Deixa eu ver isso aqui, isso aqui parece interessante Parece interessante isso aqui, deixa eu ver Meu celular sempre está aqui, ó Sabe como? No bolso Desligado Ô, louco Nunca conseguiria fazer isso Minha mãe ia me dar um murro na boca Assim que eu encontrasse ela Eu não consigo deixar o celular desligado Tenho medo da minha mãe passar mal Do meu pai passar mal Alguém passar mal Eu não sou escravo dele Eu estudei e trabalhei o suficiente Para não ser escravo numa porcaria dessa Eu que mando nele Ele não manda em mim, não Oxi A hora que eu quiser eu ligo ele Agora, se eu carregar ele ligado, meu amigo Eu estou procurando problema Porque agora eu... Aprendeu, hein, pessoal? Antes de sair de casa, desliga o aparelho E não dá problema O vireio, principalmente um iPhone da vida É ouvir uma estação de retransmissão Porque os iPhones usam celulares para transmitir Mesmo eu não estando falando Se o meu iPhone estiver ligado Eu estou sendo uma emissão de transferência De informação Está sendo usado como base E está passando por mim as microondas Não, é pior que ele não mentiu Entre aspas, gente Eu sei que do jeito que ele falou Ele não mentiu Mas, de fato, a Apple tem um sistema Onde os iPhones se comunicam entre si Isso é verdade Porque existe o busca iPhone E você consegue localizar o seu celular Através de outros celulares É, não foi um bagulho assim É que ele falou de uma maneira Meio... Meio, tipo assim Jesus está voltando Vai ter o chip da besta Um negócio meio assim, né? Porque o celular é uma microonda Como se fosse um microonda E ele atinge o cérebro inteiro Quanto mais jovem for a pessoa Que está falando no telefone, pior Caralho, velho Eu estou fodido Olha o do Ronald McDonald Existe um outro problema seríssimo Que ninguém dá bola Eita, revelação Fica aí para você saber esse problema E você nem sabe que está ingerindo Porque você... Cada vez que você coloca Qualquer tipo de molho no seu alimento Você tem... Porra, esse de quatro queijos é uma delícia É o de quatro queijos, não é? Pena que saiu uma notícia Que vinha rato dentro Daí eu parei de comprar Do tomate monossódio Hã? Que é uma exercitotoxina gravíssima Causador, inclusive, de Alzheimer Mas você nem se dá conta disso Porque você põe o ketchup O ketchup Caralho, eu gostei do inglês Ou pior que aqui eu não vou discutir não Porque eu não lembro nada, velho Eu como muito ketchup Molho de tomate Será que é isso que é o fator? Caralho, agora eu parei para pensar, hein, mano Eu como muito ketchup Eu como muito molho de tomate, velho E eu estou esquecido ultimamente, viu? Por que que você vai num fast food? Por que que você come uma galinha Um sanduíche de frango do McDonald's E um hambúrguer Você sente aquele gosto todo Delícia Porque lá tem MSG MS o quê? MS... MST Não é de invadir casa isso aí, não, gente? Invadir, não De ocupar Caralho Vamos juntar braço pro bolos aí Caralho, eu sou muito burro, mano Não estou dizendo porra nenhuma Vai comer uma galinha frita no Kentucky Fried Chicken? Caralho, ele fala inglês bem, viu? Isso aí a gente não pode negar Isso vicia A delícia Mas ninguém conta pra você que isso vicia Ninguém conta pra você que isso aqui causa câncer Que isso aqui causa lesão cerebral Que causa distúrbio de memória Que causa distúrbio de comportamento Que causa comportamento suicida Quê? Caralho Que isso, cara? O quê? Foi muito longe isso aqui? E outra, mano Não vicia porra nenhuma, velho Aprovar eu vou pedir um agora aqui pra vocês verem Como eu consigo comer quase todo dia E não sou viciado Como desde os meus 12 anos eu como lanche E não sou viciado Como todo dia E não sou viciado, velho Não, gente, tá assustador isso aqui Eu vou sair desse veck Antes que eu fique contaminado aqui com essas loucuras Que estão sendo ditas Meu Deus Morreu de quê? Morreu de fome E pra você também não morrer de fome igual isso daqui Vem comprar o salgado do terceirão Que isso? Não, não Não, não Que que é isso? Que marketing é esse aqui, terceirão? Que isso, gente? Não Caralho, velho Quando falaram que valia tudo na competição do terceirão Eles levaram a sério, né, velho? Morreu de fome? Antes de ter um gosto surpreendente Tem um preço que é Excelente, moleque Ele manda até de fundo, olha aqui Sensacional, velho Parabéns ao terceirão aqui Eu fiquei sabendo Olha os três pra mim Eu fiquei sabendo que vocês tomaram H2O Quem foi que mandou? Que isso, H2O? É, você não sabe Esse vídeo é bom, menino Que isso, H2O? Sabe o que é H2O, né? Quem tomou H2O? Vocês três E automaticamente eles na cabeça deles instalou que, porra, é muito ruim isso Como assim? Como assim, meus irmãos? Quem daqui tomou H2O? Quem fez essa loucura? Eu não tomei nada Senta aí Alexandre Você usou Drops? Drops Você pegou Drops? Isso Vocês estão querendo me enganar? Meu Deus Se você estiver mentindo, vai sobrar Eu vou fazer isso com meus filhos, velho Eu vou fazer muito isso com meus filhos, mano Ah, isso aqui eu gosto Construção, né? Que foda O que tem aí dentro? Porta baseado Pensou? Caralho, quem sabe, sabe, né? Porra, é útil É útil Caralho! Os Vingador tá muito louco Que isso, cara Que benção Eu tô falando Esse daqui é o colecionável da Marvel, mano Você desenrosca a parte de cima do chavador Mano, o que pode ter? Não pode ter mais nada aí, pô Só se for pra guardar o bagulhinho Mas aí, tipo, não tem nada que dá pra guardar Marca seu amigo que é fã da Marvel Marca o Spider-Man aí da Zona Leste Doidão Chapado de K9 Caralho, isso aqui é da hora, velho Isso aqui é da hora Acertei todos, mano Gabaritei no mundo do crime Caralho 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 Caralho